Olá, natureza do canal! Tudo bem com vocês? Gente, olha que lugar lindo! Aonde eu estou, gente? Olha que lugar lindo, cercado de natureza. Estou aqui com ela, olha! Olha, olha, olha! Minha amiga do coração, a irmãzinha do coração. Gente, olha isso, gente! Tudo com esse estanque que está cheio de filápia. Aqueles peixes. Aqui é o Pesque e Pag, que fica em Pioca, na L101 Norte. Aqui em Maceió. Gente, olha o mundo! Olha que lindo, meu povo! Tudo de filápia. Se a gente fazer um barulhinho aí na água, vai aparecer vários peixes. Olha que lugar lindo! Cercado de muito verde. Olha, os tanques são enormes. Tem muita filápia aqui, nesse aqui, olha! Está vendo, gente? Aí, olha, pé de abacate, pé de jambre, pé de bananeira, muito pé de coqueiro. Está vendo? Pé de azeitona, pé de mangueira, lá no final, pé de cajarana. Ali tem aquele espaço que o pessoal aqui, ele também aluga para ter assim, confraternização, final de semana. Final de semana, dia de semana, tanto faz. Só é você vir, contratar o lugar. E você ainda pode pescar, fazer o seu tiragosto, seu almoço com o peixe aqui, pescado aqui no lago. É tilápia, gente. As tilápias são muito gostosas, esse peixe tilápia. Vocês aí, comentem aí nos comentários. Vocês já comeram tilápia? Esse peixe é maravilhoso, eu gosto. Um peixinho frito, assado. Você pesca, pesca, gente. Pesca, ali tem a churrasqueira. E pronto, gente. Vocês comem na hora. Minha amiga também aqui, pertinho de mim, também está fazendo vídeo para o canal dela. Minha amiga! Oi! Oi, a Mericiane! Oi! Olha que coisa linda, gente. Está vendo o espaço? Maravilhoso, né? Ó, está vendo? Tem esse espaço que o pessoal está fazendo uma reforma aqui, ó. Está vendo? Olha, tem esse pé de arueira. Olha só, gente, esse pé de arueira. Muito bom para a inflamação. Ele serve com cicatrizante, inflamação, para tratar de vários tipos de doença. É muito bom, principalmente para a saúde da mulher íntima, né? Saúde íntima da mulher. Ó, muito pele mangueira. O tempo está um pouquinho numbrado, mas a gente está indo para a praia. Tem esse espacinho aqui, ó. Está vendo? Está um pouquinho bagunçado, porque estão fazendo uma reformazinha. Mas o lugar é bem aconchegante, bem legal. Aqui fica o tiosque. Ó, o tiosque. Aqui é o tiosque. E é isso, gente. Comenta aí se você gostou do vídeo, se você gosta de pescar, se você gosta de ficar em confraternização com a família. Em plena natureza, aqui, ó. Na beira da praia, aqui na praia de Impioca. Pesque e pague. Beijo, natureza do canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.